Último episódio, o nosso garoto Krakenel fez sua estreia pelo futebol europeu E apenas em um único episódio conseguiu superar Gabigol no número de gols no futebol europeu O início foi muito maneiro, 4 jogos, 3 gols e uma assistência Agora queremos saber, será que ele vai dar sequência a essa avassaladora? Então é por isso que hoje temos 23ª rodada da Série A Team, jogo contra a Lazio Na sequência, disputa contra a Juve, é só jogo pesado A janela vai fechar e temos aí a Roma e ainda a líder Atalanta Na tabela de momento, a Atalanta está com 43, o nosso time 41 E podemos sim terminar esse vídeo na liderança do italiano Ou até mesmo longe da vaga de Champions É um sobe e desce danado Lembrando que estamos treinando aí a habilidade para nos tornarmos centroavante E de momento, os treinos de Krakenel estão indo muito bem E ele faltou apenas 42 dias para conseguir essa habilidade O nosso overall subiu para 86 Então para você que está curtindo a série, saiba que é para chegar de voadora no like Ajuda bastante, se você é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram No Geração Gamer 2, no 3, no 4, que é o nosso novo canal Está rolando o Master League por lá com o Corinthians E também vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal A gente está jogando no melhor patch da história O Google's Patch, o melhor e mais imersivo para a PES 2021 Transforma tudo em 4K Dá várias animações a mais do que já existia no PES 2021 Além de adição de todos os uniformes atualizados De mais de 900 estádios, mais de 15 mil faces Vários scoreboards, vários placares diferenciados Mais de 10 narrações É realmente absurdo Só adquirindo para você sentir na pele E ainda tem o detalhe É o único que não trava a sua Master League Nem seu rumo ao estralato Pode jogar 20, 30 temporadas Não vai travar E já tem jogada, já vem a Inter Moleque Nel aparece Mete o vôlei Gol a mim Finalmente fizemos Fizemos, mano Fizemos Fizemos o Puskas O Puskas Está feito, está na tela Para vocês verem e salvarem esse gol Ele meteu na rede, moleque Craquenel Olha o replay da jogada Um gol antológico de Craquenel Por todos os ângulos Toda a categoria do craque Da fera Do homem gol da Inter Do mutante Fuzilador Matador Artilheiro Gol Puskas de Craquenel E depois desse golaço O moleque só quer ir para cima Com tudo Já tem bola para o Tio Han Lautaro Lá Cara, eu pedi a deixar ele chutar Eu fiz errado Desculpa Desculpa Total erro meu, cara Fui fominha ao pedir a bola Para mim o Lautaro ia ser marcado Mas ele tinha dominado Nossa Estava muito sozinho E olha só o que acontece Mano Eu pedi aquela bola do Lautaro Deixamos de marcar o gol E foram lá E empataram Brincadeira, mano E futebol é assim Tem jogada aí da Lazio Para tentar virar o jogo O tapa no meio Com giro E batida na bochecha da rede 2x1 Craquenel Consegue passar ali no talento O recurso Ele tem Ah, mano Toma ali bola Bate para o gol Bate para o gol Defender o goleiro No rebote Craquenel Pressionando ali Mas ele sai jogando Ah, garoto Já limpa Essa jogada Vem trazendo Tem opção do Lautaro O tapa nele E bate para o gol Na trave E volta um lance ali Na falta em cima do Craquenel A gente tentando nos redimir, né Daquela bola que a gente pediu do Lautaro Agora dando passe para ele Fazer o gol A bola batida Cuxinha para o Craque Tentou abrir Abriu na moral O passe Vai pintar o gol Lautaro Para no goleiro Craque Vai, garoto Vai para cima Distribui Boa bola E escorregou Conseguiu tocar Craquenel Bate no cantinho Espalma o goleiro O goleiro da Lazio A gente é só pressão Segue 2x1 Para eles Estamos em busca do empate Olha o goleirão Dá mais um tapa nela Craque sozinho De fora da área Vai meu garoto Chama, chama Lautaro pediu Top Ah, tá impedido Veio Não acredito, mano Tá impedido Craque, né Ainda tem mais uma carta Na manga Rolou de ladinho Daquele jeitinho Vai para cima deles Craque Tentou O elástico Ah, mano Fizemos o Pusca O Pusca Mas tomamos a virada Mas eu não apago Esse jogo não Eu quero lembrar Desse jogo Apesar da derrota Mas lembrar Com o golaço Que o moleque meteu E demos uma super sorte Rapaziada Todos os dois times A frente perderam A gente segue 2x2 Da liderança E agora temos Clássico Contra a Juve Vamos lá então Rapaziada Já tem bola rolando É jogo No estádio deles E a gente gosta De jogo assim, mano Moleque Nel Escapa da primeira Do Rapi Ele traz Ele vem Tem marcação Chegando Tem aproximação Tapa para girar Para botar Lá dentro É da Inter De Milão É de Barrela Barella Aliás 1x0 A jogada ali, mano Escapamos E sempre que acontece Uma arrancada dessa A marcação Fica em dúvida Se marca Se dá o bote Ou marca Os outros jogadores E mano Está caindo uma neve Junto com uma chuva Aqui Está dramático O jogo, hein Está muito pesado O gramado Vem bola cruzada Vem mais uma Tira o goleiro Lautaro Ai, era só tu Alcançar essa bola E a resposta É da Juve Nessa bola Que ficou Afeição Para o Camisa 44 Sapequinha Anel de olho Nessa Segundo tempo Rolando Estou sozinho Manda Abate de primeira Era Ai Fomos na perna Direita E a Juve Tem a jogada Ali Para eles No perigo Bola em linha De fundo Cruzamento Na primeira Trave E aí Fica difícil Para o goleiro Bora, bora Voltar A frente Inter Cruzamento Ali Não era Essa bola Tinha que ser No chão Para a gente E está ficando Polêmico Esse jogo Porque o time De novo Está querendo Tomar A virada Na partida Se movimenta Time Bola no crack Escora de cabeça Pé de um Dois Tabela rola Acontece Bola na frente Não chegou Para o atacante Sapequinha Nel Acompanha A jogada Já chama De tabela Devolve É agora Lautaro 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 Martins Estou começando A achar Que ele não Faria Aquele gol Naquele primeiro Jogo Não faria Mais bola Moleque Nel Dominando Abriram Deram espaço Vem chumbo Grosso Espalma O goleiro E aí O nosso Companheiro Sai com bola E tudo Poderia deixar O escanteio Ele Ah é bizarro Mano Olha só o chutaço Do moleque Pega empate Moleque Nel Pedindo essa bola Vamos dominando No talento garoto Pode ser nossa última Tentativa de gol Tem passagem ali Crack Nel Rolou Estou contigo Bate É o toca O toca Era melhor Mano Era melhor Tentar esse passe Alexandre Tentando Dar saída A gente Pressionando Mas vai ficar No empate Mano Mais uma chance Que o time Deixa escapar E agora Seguimos Três pontos Da liderança Mas pingamos Lá pra baixo Caímos Pra quinta Posição E tem jogo Com o atual líder A Roma E também Cara Vai ter a Atalanta Que caiu Pra quarto Vamos lá Então Encarar a Roma Bola rolando No Giuseppe Miasa É hora da gente Voltar a vencer No campeonato Bola A frente Saiu Sozinho Aí não perde Né pai Aí não tem como Perder 1 a 0 Pra Inter Gol Do Marcos Tiohan Só vamos E temos Bola de contra Ataque Dispara Crack Nel Vem o Lautaro Crack Tá aparecendo Pediu essa Já dominou Tirou Bateu Não tem como Não tem como Perder Gol Da Inter De Milão De Crack Nel Vamos lá Joga a série O time 2 a 0 A Roma Vai dando espaço E a gente Não vai Perdoando Aí posicionamento Do nosso Meia atacante Bem objetivo Aparecendo E dando Uma de Crack 9 E vai que vai Mano Tem mais uma bola De contra-ataque E lá o Taro toca Vem todo mundo Geral 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 Bola Cruzada Crack Nel Spalma O goleiro Da Roma Mais uma jogadinha O Lautaro Tá disparando O Crack Já viu Tentou meter Essa bola O zagueirão Quarto O Crack Pega A sobra De peixinho Ele rola Mostra muita vontade Rola pro pai Vai Crack Na canhota É letal Na canhota Explode Na trave Tem mais Inter de Milão O Crack Encosta Só vai Crack Já domina Chama no talento Tentou o drible Ficou com o Lautaro Pinga na rede Não Tá marcado impedimento Meu Deus Estamos metralhando O time da Roma O Lecneu já fez o drible Saiu na jogada No talentinho Tocou pro Tio Randele Pro Lautaro Golaço 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 Da Inter Troca de passes envolventes Crack Nel Recupera a posse de bola Um cara ali Acerta o passe E a tabelinha O trio Tá perfeito O Lecneu Ajeita essa Toca de ladinho Daquele jeitinho Vamos fazendo a passagem No corredor Dominou o garoto Tá dentro da área Rabiscou Olhou Bateu E pegou Tá acabando hein rapaziada Tá acabando o jogo A Inter quer o quarto Crack Nel Aparece agora No domínio No talento Ajeita Bateu Pro gol Explode Na marcação E fim de papo Mais uma partidaça Do nosso Camisa 9 Uma vitória Muito boa De responsa Pra cima da Roma Alcançamos aí A segunda posição A um pontinho Da Atalanta Então agora Senhoras e senhores É o duelo Valendo a liderança Do italiano Tá vamos começar No ataque Crack Nel Disparando Recebendo lá na frente Vai garoto Solta pedrada Não deu nem tempo De tentar o drible Cara Do jeito que veio Eu acreditei Bola tocada ali na ponta O Crack Nel Vai disparando Fica ligado Pra não ficar impedido Já pede garoto Chama de lado Domine olha Toca no Lautaro Explode Na defesa Tem bola Tocada Tem moleque Nel Pedindo Só vamos Abre esse jogo Meu garoto Olha só Essa bola linda Pro Lautaro O Martinez Merecia Saiu o gol Nesse passe A visão Que o Crack Nel Tem ali Como meia atacante É absurda Veio Olha só O passe No jeito Pra chegar chutando Resposta Vem ataque Vem bola Da Atalanta O toque Pro meio Abriu o espaço Olhou Bateu E não fez Não Outra bola Dos caras Ali Olha só O replay Dessa jogada O que vocês acham Bola na rede Ou não Ele dominando Olhando Batendo E ela Passando Perto A pressão Não para Mais uma jogada Da Atalanta Bola Fechadinha Conseguiu Tirar do goleiro Mas tirou demais E ela foi Pra fora Até que a gente Vai ter uma possibilidade Nesse jogo Finalmente Uma bola Capricha Krakenel Ajeita Ajeita Tá Dali Passe Dali Passe Dali Rede Gol Da Atalanta Que não é É da Inter de Milão Mas que bizarro Mano Sinceramente O cara ficou com medo De me dar o bote Eu vim carregando Carregando Quando O companheiro Ficou sozinho Meti bola Pra ele O que que deu Nessa defesa Olha só O maluco ali O capitão Do time Ficou com medo De me dar o bote E deixar um jogador Ali o 21 Mais sozinho E ele ficou sozinho E o cara não me deu o bote Ainda bem Vamos assumindo A liderança Do campeonato italiano Com essa vitória E a parada Tá na tela Tá desse jeito Um a zero Quarenta e oito pontos Abrimos dois Mas tá todo mundo Embolado Estamos a três pontos Do quarto colocado E a quatro do quinto Realmente só time forte Ali na disputa Pelo título Moleque Neo Segue com seus Oitenta e seis E próximo episódio Temos mais duelos Difíceis Inclusive Copa da Itália Contra a Atalanta Jogo de ida E de volta Já na sequência Vai tá maneiro Esse é o Google's Pet O melhor pet Já feito Pra PES 2021 Atualizado Constantemente Dá uma ligada No link Da descrição Tá muito maneiro Vale a pena demais E pra quem não tem O PES 2021 Baixe ele aí também Tem a versão Do PES mais o PET Ou só do PET Do PET completo Do PET reduzido Que tem menos gigas Caso o seu HD Não suporte Tantos estádios E outros detalhes A mais que tem Então dá uma ligada Também nos option files Caso você não tenha PC Tem um Playstation 4 Ou 5 Seja o melhor option file Pra PES 2020 Mais o do 2021 Também E tem os jogos originais Também Pra quem não tem E olha que é raridade Achar hoje em dia Já que o PES 2021 Não é mais comercializado Não é mais fabricado Dá uma ligada Na Hotmart Tamo junto é nóis E até mais